Projeto de Lei de Convenção nº 8 de 2018, que dispõe sobre possibilidade de movimentação da conta do Programa de Integração Sociais, PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, proveniente da Míria Provisória nº 813, de 2017. Parecer sobre o nº 1, de 2018, da Comissão Mixta, o relator foi o senador Lazier Martins, favorável à matéria na forma do projeto de lei de conversão apresentada. A matéria foi aprovada na Câmara do Deputado no dia 23 de maio e seu prazo de vigência se esgotará no dia 1º de junho de 2018. Passa-se apreciação da matéria, discussão do projeto de lei de conversão da Míria Provisória e das Emendas em turno único. Não havendo quem quer discutir, está encerrada a discussão. Em votação dos pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria. Senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental na forma do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados. Senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Como se encontram. Aprovado. Aprovado o projeto de lei de conversão. Fica prejudicada a medida provisória e as emendas a ela apresentada. A matéria vai à sanção, será feita devido à comunicação à Câmara dos Deputados.